Não me lembro mais Onde andará, meu Deus, aquela menina? Não me lembro mais O rosto daquela mina Não me lembro mais Não me lembro mais, não Ela ia ser a dona da minha sina Onde andará, meu Deus, aquela menina? Uma vaga lembrança que usava a cança Um laço de vida Jeitinho dengoso, beijinho gostoso Que dava saudade Uma princesa com muita certeza No dia do amanhã Não lembro o seu rosto Compou os seus olhos pro meu desgosto Não me lembro mais O rosto daquela mina Não me lembro mais Não me lembro mais, não Ela ia ser a dona da minha sina Onde andará, meu Deus, aquela menina? Simpatia, promessa, oferendas aberta Um monte de jura Soubesse do preço Tomava o endereço Para não sofrer Na força do tempo Do meu pensamento Também do amor Tenho esperança, meu Deus, que minha lembrança devolva seu rosto Não me lembro mais Não me lembro mais Não me lembro mais O rosto daquela mina Onde andará, meu Deus, aquela menina